Mulherada que dança é essa É uma dança nova que boli, 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 boli É uma dança nova que boli, 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 boli Mulherada que dança é essa Que o povo fica todo morre Mulherada que dança é essa Que o povo fica todo morre É uma dança nova que boli, 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 boli É uma dança nova que boli, 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 boli Mexe assim Boli, 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 boli Eu quero ver você mexendo Boli, 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 boli É assim Boli, 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 boli Boli, 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 boli Boli, 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 boli Eu quero não ver você mexer, não ver você mexer Bole, 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 bole Bole, 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 bole Mulherada, mulherada Que dança é essa Que o povo fica todo mole Mulherada, que dança é essa Que o povo fica todo mole É uma dança nova Que bole, 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 bole É uma dança nova Que bole, 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 bole Quero ver Bole, 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 bole Bole, 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 bole É nosso sininho Bole, 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 bole 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 Eu quero um beijo Bole, 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 bole Bole, 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 bole Bole, 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 bole Bole, bole, bole Vem de pambara Alguém gostou dá um grito aí, fazendo um favor